Deus, glória a Deus, a gente está numa série cuja, cujo o tema é termina aqui e aí o sentido é, não, não termina aqui, a nossa vida não termina aqui, a eternidade é real, a proposta nossa com essa série foi para instigar você, para encorajar você, para você viver a mentalidade da eternidade, vale a pena você conferir as duas primeiras mensagens no nosso canal do Youtube, lá tem o Youtube CC Videira e eu ficaria, ficaria não, vou ficar feliz se também você entrar no meu canal do Youtube Costa Neto, eu vou ficar feliz de você entrar e se inscrever lá, você vai ver essas mensagens, a primeira mensagem é sobre essa eternidade que provoca na nossa vida, quando eu tenho a mentalidade de vida eterna, alguns valores mudam na nossa vida, algumas coisas precisam mudar, como eu lido com as coisas, como eu lido com a minha missão de vida, como eu lido a levar Deus a sério, na segunda série, na segunda parte da série, a gente falou sobre o céu e o inferno, se a gente quer mentalidade de vida eterna, se nós entendemos que a eternidade, ela é real, é um estilo de vida, não um momento, depois da morte, é um estilo de vida, quando eu tenho a mentalidade de vida eterna, eu preciso entender que o céu e o inferno é real, e é real porque Jesus Cristo falou, é real porque está na Bíblia, hoje a gente não pode furtar de você, hoje a gente precisa também dizer para você, se a gente quer viver a mentalidade de vida eterna, a gente precisa saber sobre a volta de Jesus, sobre a volta de Jesus, esse evento que vai acontecer, primeiro até essa unicência, Paulo falando a respeito da volta de Jesus, ele diz uma coisa interessante, irmãos, quanto aos tempos e épocas, não precisamos escrever-lhes, pois vocês mesmos, sabem perfeitamente que o dia do Senhor, virá como ladrão, da noite, quando disserem paz e segurança, então de repente a destruição, virá sobre eles, como dores, a mulher grávida, e de modo nenhum, escaparão, mas vocês irmãos, não estão nas trevas, de glória a Deus, para que esse dia o surpreenda como ladrão, vocês todos são filhos da luz, filhos da luz, filhos do dia, você pode agradecer a Deus, nós somos filhos da luz e do dia, você pode dar glória a Deus por isso, amém? Não somos da noite, nem das trevas, e aqui vai as instruções do apóstolo Paulo, Portanto, não dormamos como os demais, mas estejamos atentos e sejamos sóbrios, pois os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, embriagam-se de noite, nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, como? Vestindo a coraça da fé e do amor, capacete da esperança da salvação, porque Deus não nos chamou, não nos destinou para a ira, mas para recebermos a salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. A proposta aqui não é falar sobre a vinda de Jesus, e pode ser que você que está visitando, pode ser que você não conheça muita Bíblia, você não tenha noção, volta de Jesus, como eu vim falar sobre isso, mas existe mesmo, a proposta aqui não é causar medo, principalmente, eu quero falar você de igreja, ter uma conversa com você, a proposta aqui não é falar da vinda de Jesus e provocar medo, a nossa cultura como igreja, no Evangelho de Jesus, a proposta de Jesus jamais é falar do inferno, e por causa que as pessoas têm medo do inferno, correm para Deus, a proposta não é causar medo do diabo e correr para Deus, a proposta aqui é você ter a mentalidade, celebrar a vinda de Jesus, celebrar a volta de Jesus, é um evento maravilhoso que, ei, os filhos de Deus, os filhos da luz, eu e você, nós precisamos entender, porque entendemos, porque vivenciamos, porque aguardamos, isso provoca na nossa vida benefícios maravilhosos, essa é a proposta hoje aqui, primeiro eu quero começar, o que é a volta de Jesus? No livro de Atos, capítulo 1, versos 9 e 11, o autor do livro de Atos diz uma coisa interessante, diz assim, aqui o contexto desse texto é a ascensão de Jesus, o último dia, o último momento de Jesus na terra, e aqui é registrado no livro de Atos, Tendo dito isto, seja Jesus dar um bocado de instrução e tal, Tendo dito isto, foi elevado às alturas, enquanto eles olhavam em uma nuvem, um encobriu a vista deles, e eles ficaram com os olhos fixos no céu, enquanto ele subia, de repente surgiram diante dele dois homens, vestidos de branco, e lhe disseram, que lhe disseram, Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus, que dentre vocês foi elevado ao céu, voltará, diga comigo gente, voltará, vamos lá gente, voltará, voltará da mesma forma como viram subir, Jesus fala também, desse, dessa segunda volta, Mateus capítulo 24, palavras de Jesus, instruções de Jesus, falando dessa volta dele, Mateus 24, 3 a 14, posso ler gente, acompanha a leitura, diz assim, tendo Jesus se assentado, no monte das oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele, em particular, e disseram, diz-nos, quando aconteceram estas coisas, vale a pena, depois você ler, Mateus 24, eu encorajo, ler Mateus 24, 25, daqui a pouco, a gente está falando também, mas vale a pena, depois você ler este texto, diz-nos, quando aconteceram estas coisas, e qual será o sinal, da tua vinda, e do fim dos tempos, Jesus respondeu, cuidado que ninguém os engane, pois muito virão, pois muitos virão em meu nome, dizendo, tu é, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos, vocês ouvirão falar de guerras, de rumores de guerra, mas não, tenham, medo, quem tem a mentalidade, de vida eterna, não tem medo, é necessário que estas coisas aconteçam, mas ainda, não é o fim, a ação se levantará contra a nação, reino contra reino, haverá fomes e terremotos em vários lugares, tudo isso será o início das dores, então eles os entregarão, para serem perseguidos, condenados a morte, vocês serão odiados, por todas as nações, por minha causa, naquele tempo, muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros, numerosos falsos profetas, surgirão e enganarão a muitos, devido ao aumento da maldade, o amor de muitos se esfriará, mas aquele que perseverar até o fim, será salvo, e este evangelho do reino, será pregado em todo o mundo, como testemunho a todas as nações, então, virá o fim, o que é a vinda de Jesus? A primeira vinda de Jesus, estabeleceu o período da graça, por causa da primeira vinda de Jesus, a gente conheceu o Deus encarnado, a primeira vinda de Jesus, a gente conheceu esse Jesus da manjedoura, que veio através de uma virgem, Maria, de uma forma inusitada, pelo poder do Espírito Santo, a gente conheceu, o Jesus, Ele intitulou-se, dizendo, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, ninguém vem ao Pai, se não por mim, João, escrevendo sobre Jesus, e falando assim, aquele que com os nossos olhos, nós vimos, com os nossos ouvidos, nós ouvimos, com relação ao verbo, Ele se fez carne, a primeira vinda de Jesus, mostra, essa apresentação de Jesus, dizendo, eu sou o caminho que leva a Deus, se você quer, ir a Deus é por mim, olha para mim, Ele é a vida de Deus, se a gente quer a vida de Deus, a gente precisa, viver Jesus, conhecer Jesus, amar Jesus, Ele é a verdade sobre Deus, como é que Deus é, como é que Deus age, como é a natureza de Deus, Deus é assim, olha para Jesus, Deus faz isso, olha para Jesus, Deus faria isso, olha para Jesus, como é que é Deus, como é que é Deus, olha para Jesus. foi por causa e é crendo e vivendo a primeira vinda de Jesus que me garante a segunda vinda algumas pessoas ouviram vocês não entenderam, vou repetir novamente a gente só vai desfrutar da segunda vinda se a gente viver e compreender e colocar a sério a primeira vinda de Jesus a primeira vinda de Jesus é necessária que eu e você o façamos como Senhor e Salvador a segunda vinda o que é? o estabelecimento de um governo a gente sabe muito bem o que é ser governado por Jesus a gente sabe muito bem Jesus não veio estabelecer um calendário no nosso calendário, quando a gente estuda história a gente vai ver a ser e descer antes de Cristo e depois de Cristo Jesus não veio estabelecer um calendário ei, a minha vida e a sua vida foi mudada pelo Calvário, é antes do Calvário e depois do Calvário antes do Calvário, Costa Neto era assim depois do Calvário a minha vida foi desse jeito a sua vida antes do Calvário é do jeito depois do Calvário é diferente por causa do Calvário, por causa da cruz hoje você ama Jesus, hoje você ama a palavra hoje você leva a sério a Deus foi por causa do Calvário, por causa daquela cruz que é a vinda de Jesus, o estabelecimento de um governo na segunda vinda de Jesus e não virá como? na manjedoura não, a Bíblia fala que ele virá sentado em um cavalo ou seja, na autoridade na sua coxa é escrito rei dos reis e senhor dos senhores a sua boca virá uma espada afiada ele há de destruir os seus inimigos o seu rosto vai brilhar ei, ele virá como rei as nações virão entender porque é um reino governado por Jesus os povos irão entender quando Jesus chegar ao reino de Deus a segunda vinda de Jesus era para determinar se vocês me obedecessem se vocês entendessem justiça se vocês entendessem o meu reino assim seria a vida de vocês na segunda vinda de Jesus haverá um governo do Cristo a autoridade do Cristo é que muda na minha vida e na sua vida ei, gente muda muita coisa porque na segunda vinda de Jesus nós reinaremos com ele na segunda vinda de Jesus está escrito que ele, eu e você nós reinaremos com ele que é a vinda de Jesus estabelecimento de um governo mas por que a vinda de Jesus o que é estabelecimento do reino de Jesus por que por que que ele vai voltar e aqui eu quero ler Apocalipse capítulo 22 verso 12 Apocalipse capítulo 22 verso 12 porque ele voltará eis que venho em breve a minha recompensa está comigo e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez eu retribuirei a cada um segundo o que fez livro de Hebreus capítulo 9 verso 28 Hebreus o autor do livro de Hebreus capítulo 9 verso 28 diz assim assim como assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez para tirar os pecados de muito e aparecerá a segunda vez presta atenção vou repetir e aparecerá a segunda vez para que? não para tirar pecados mas para trazer salvação aos que o aguardam por que? por que? a segunda vinda de Jesus para prestação de contas haverá prestação de contas mas então a gente é salvo pela graça nós não somos salvos pelas nossas obras é apóstolo Paulo falando sobre porque somos salvos pela graça mediante a fé isto não vem de voz é dom de Deus não de obras para que ninguém se glorie é a graça a salvação é pela graça deixa eu te falar uma coisa nós não somos salvos pela graça mas quem é salvo as obras acompanham Tiago irmão de Jesus escreve o seu livro e vale a pena depois você ler também o livro de Tiago Tiago ele fala uma coisa talvez você saiba dessa frase é de Tiago o autor desse livro ele é irmão de Jesus ele diz assim ei é possível eu ter obras sem fé ou eu ter fé sem obras conhece essa frase porque ele disse o que que fé e obras se juntam ele diz assim é incompatível mostra tuas obras e eu mostro a minha fé não gente quem tem fé em Deus quem crê na palavra quem segue Jesus quem é discípulo de Jesus está certo ou seja quem conhece Jesus quem teve a experiência do novo nascimento mudou de vida ei obras acompanham você as obras acompanham você nós vemos a palavra de Deus que obras são essas são várias apóstolo Paulo em uma das suas cartas ali no livro de Gálatas vale a pena você ler pastor vale a pena você ler tudo vale a pena você ler vale a pena você ler vale a pena você ler também vale a pena gente fala o seguinte vale a pena você ler tudo tá bom então vou repetir mais não então vai lá Gálatas capítulo 5 diz assim ei o resultado de Deus na minha vida o resultado do Espírito Santo na nossa vida que a gente intitula né tem alguns alguns conceitos que a gente diz de igreja a gente nem para para pensar fruto do Espírito o que é fruto do Espírito resultado do Espírito porque a causa é a presença dele a causa é o Espírito Santo e ele na minha vida diz assim ei o fruto o que é que acontece que obra me acontece acompanha amor alegria paz bondade benignidade fidelidade mansidão domínio próprio com Jesus é possível amar com Jesus é possível perdoar com Jesus é possível ser generoso com Jesus é possível ser alegre com Jesus paz segue a minha vida é a sua vida ei porque a vinda de Jesus prestação de conta o que é que você está fazendo com a sua vida o que é que você está fazendo com os recursos que são de Deus e Deus deu para você o que é que você está fazendo com o tempo o que é que você está fazendo Entendendo, Mateus capítulo 25, eu não vou dizer que é bom ler, mas você já sabe, já disse, né gente, Mateus 25 é sobre prestação de contas, você vai lá, a parábola das dez virgens, umas prudentes, cinco, né, cinco prudentes e cinco, né, nessas, lá, lá, assim, prestação de contas, você vai ver também, Mateus capítulo 25, parábola dos talentos, ali é dinheiro, não é dons, dinheiro, isso vai ter prestação de contas, prestação de contas, e gente, quando eu tenho uma mentalidade da eternidade, eu tenho a mentalidade de que eu tenho o entendimento de que haverá prestação de contas, a minha vida aqui, vai haver prestação de contas, quando eu tenho a mentalidade de vida eterna, eu preciso dizer, como é que eu vou prestar contas, mas a notícia é boa, é que eu e você, eu mando Jesus, seguindo Jesus, vivendo com Jesus, nós iremos nos apresentar diante dele, não para ser condenado, mas para que ele receba a minha vida e a sua vida, dizendo, servo bom e fiel, seja bem-vindo, venha reinar, a eternidade, o céu é o seu lugar, você pode dar glória a Deus por isso, gente, quem tem mentalidade de vida eterna, não, não é, termina aqui, não, não é sobre essa terra, essa terra tem o seu valor, mas não termina aqui, a eternidade é real, porque Jesus vai voltar para estabelecer o seu governo, Jesus vai voltar e eu e você, a gente precisa ter responsabilidade de viver aqui na terra, porque haverá prestação de contas, e como é que eu vivo, como aguardar a volta de Jesus, como aguardar a volta de Jesus, como eu e você precisamos, como nós precisamos viver aqui, como é que eu aguardo a vinda de Jesus Cristo em santidade, Apocalipse, eu quero ler aqui Apocalipse capítulo 3 verso 18, bota aí, Apocalipse capítulo 3 verso 18, três conselhos que Jesus nos dá, para a gente viver aqui na terra aguardando a sua volta, primeiro conselho, ele diz assim, dou este conselho, compre de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico, segundo conselho, compre roupas brancas e vista-se, para cobrir a sua vergonha e nudez, terceiro conselho, e compre colírio, para ungir os seus olhos e poder enxergar, seja rico, vista-se e abra os seus olhos, seja rico, para com Deus, para com Deus, seja separado, para Deus, abra os seus olhos, para enxergar o que Deus enxerga, e gente, como eu devo aguardar a vinda de Jesus, quem tem mentalidade de vida eterna, leva Deus a sério, leva Deus a sério, se seja rico, aguarde a vida de Jesus, querendo ser rico, rico para com Deus, quem tem mentalidade de vida eterna, ei gente, não é ter mais uma coisa, ter mais uma coisa, é comprar, mas conquistar mais, não, quem tem mentalidade de vida eterna, é ser próspero, mas para com Deus, Deus, não é problema nenhum, você desfrutar, não é problema nenhum, você ter seu carro, não é problema nenhum, você ter sua casa, não é problema nenhum, ei, mas quem tem mentalidade de vida eterna, quando é sobre recursos, vai fazer o que? Primeiro eu vou multiplicar, eu vou usufruir, mas eu vou ser generoso, generosidade, é algo que nos faz ricos para com Deus, ser rico para com Deus, é, estar livre do amor ao dinheiro, o apóstolo Paulo falando, instruindo ali, Timóteo e a igreja, dizendo o seguinte, que o amor ao dinheiro é raiz de todos os males, e muitos nessa ganância, se desviaram da fé, muitos nessa ganância, entraram em vários problemas, ei, quem tem mentalidade de vida eterna, aguarda Jesus, querendo agradar a Deus, eu amo esse texto, Efésios capítulo 5, versos 8, 9 e 10, Efésios capítulo 5, versos 8, 9 e 10, como é que eu faço para viver aqui nessa terra, diz assim, porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor, vivam, vivam como filhos da luz, como é que vive alguém, filho da luz, filho de Deus, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, o 10, que eu amo, e aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor, em outra tradução, vivendo sempre, agradando ao Senhor, seja rico para com Deus, seja santo, separado, leva Deus a sério, abra os seus olhos, viva como o filho da luz, agradando a Deus, ele diz assim, ei, ei, vão atrás, compreendam, haja discernimento, procure, veja como agradar a Deus, como aguardar a vinda de Jesus, aguarde Jesus de santidade, aguarde Jesus anunciando sua palavra, anunciando sua palavra, Mateus capítulo 24, 14, e este evangelho do reino será pregada em todo mundo, como testemunho, a todas as nações, e eu quero, pessoal da mídia, me ajude a ir lá em Efésios, mais uma vez, anunciando, ou seja, a palavra de Deus, vivendo sua missão de vida, Efésios capítulo 5, versículos 15, 15, 16 e 17, 15, 16 e 17, diz assim, ah, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não sejam como insensatos, mas como? qual a definição de uma pessoa sábia diante de Deus, aproveitando ao máximo, o que é gente? cada oportunidade, porque os dias são maus, e aí, portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender com a vontade do Senhor, como é que eu devo aguardar Jesus? Ei, vivendo a sua missão de vida, aproveitando cada oportunidade, o que é pregar o evangelho, a nossa cultura, assim, não eu vejo que a gente chega, na nossa visão como igreja, eu vejo uma igreja que evangeliza com a sua própria vida, como é que eu? aguarda a vinda de Jesus, dando bom testemunho, dando bom testemunho, não adianta a gente só falar palavras, não é? Bíblia decorada, as pessoas vão ver o seu testemunho de vida, é o seu testemunho de vida que vai ter mais poder, é o seu testemunho de vida que vai falar, não apenas falar que você é uma pessoa leve, é as pessoas perceberem que você tem leveza, não é simplesmente você dizer, falar sobre graça e misericórdia, mas as pessoas perceberem que você é uma pessoa cheia de graça e cheia de misericórdia, não é apenas falar que você não condena, é literalmente pessoas do seu lado, não se sentirem condenadas, não se sentirem abaixo de você, a sua própria vida, ei, como aguardar a vinda de Jesus, como ter essa mentalidade de vida eterna, como celebrar a volta de Jesus, é a gente celebrar, gente vivendo em santidade, sendo rico para com Deus, ei, realmente sendo santo para com Deus, enxergando como Deus enxerga, vivendo propósito de vida, ah gente, qual é o teu propósito de vida? Deixa eu fazer uma pergunta para você aqui, para você, o que é que é mais importante? O teu meio de vida ou a tua missão de vida? Eu vou perguntar para você mais uma vez, e aqui vale para você interno, o que é que é mais importante para você? Aí onde você está, não tem como você ter meio de vida, então é mais importante, a tua missão de vida, quando o nosso meio de vida se torna tão grande, ao ponto de tirar da gente a nossa missão de vida, me desculpe eu dizer, que vida pobre, mediocridade de vida, ei, quando o teu meio de vida pagar a tua missão de vida, que tipo de vida você está vivendo? Ei gente, a nossa missão de vida, ou desculpe, o nosso meio de vida tem a sua importância, emprego é importante, lógico que é, recurso é importante, lógico que é, passar no concurso é importante, lógico que é, nosso meio de vida, tem o seu valor, nosso meio de vida, Deus dá, mas deixa eu te falar uma coisa, não é o nosso meio de vida, é a nossa missão de vida, ei, por que que você, quem tem mentalidade, de vida eterna, quem, quem celebra, quem aguarda a vinda de Jesus, começa a fazer algumas perguntas, por que que Deus me colocou nessa empresa? por que que eu sou médico, dentista? por que que eu sou jogador de futebol? por que que eu passei nesse concurso? por que que eu sou músico? por que que eu sou manha? e aí hoje, amanhã, segunda-feira, ei, deixa eu te falar uma coisa, quem tem mentalidade, de vida eterna, a missão de vida é maior, a missão de vida é maior, a missão de vida é maior, a gente vai celebrar, o nosso meio de vida, mas no nosso meio de vida, simplesmente, vai ser um canal, para anunciar Jesus, para falar de Jesus, para eu pregar o evangelho, com a minha vida, ei, qual é a tua, missão de vida, deixa eu te falar uma coisa, muda essa mentalidade, hoje, ei, hoje, escuta a voz do Espírito Santo, de Deus, Deus te fez com um propósito, a Bíblia diz, que todos os seus dias, são escritos determinados, a gente começa a viver, nossa missão de vida, em Cristo Jesus, em Cristo Jesus, a missão de vida, fica clara, por causa de Cristo Jesus, a gente começa a valorizar, a vida, mas a gente vai perceber, que terra, é sobre, missão de vida, mas o nosso propósito, nosso projeto de vida, é a eternidade, somos apenas passageiros, como aguardar, a vinda de Jesus, prega o teu Evangelho, vivendo a tua missão de vida, como aguardar, a vinda de Jesus, cheios de fé, de amor, e de esperança, uma das cartas, do apóstolo Paulo, vocês conhecem, ali, o capítulo do amor, ainda que eu fale, a língua dos anjos, dos anjos, dos homens, se eu não tiver amor, o amor é isso, e aí ele termina, que tudo vai passar, três coisas vão permanecer, a fé, a esperança, e o amor, e como é que eu, preciso aguardar, a vida de Jesus, como anda, a tua fé, apóstolo Paulo disse, terminando a sua vida, ele diz assim, guardei, a minha fé, você precisa, guardar a sua fé, como está a sua fé, ok, a propósito, o que é fé, quando você vai ver, na definição, ali, o autor de Hebreus, no capítulo 11, ele começa a falar, sobre fé, fé, sem todas as coisas, que se espera, a convicção de fatos, que se não vem, sem fé, é impossível agradar a Deus, pela fé, entendemos, que a palavra, de Deus, pela palavra, Deus formou o mundo, ou seja, fé, certeza e convicção, é equação, certeza, mas convicção, é igual conhecimento, fé, é conhecimento, da palavra de Deus, aguarde Jesus, guardando a tua fé, e o que é, guardar a fé, conheça, a palavra de Deus, e coloque em prática, a palavra de Deus, aí tem momentos, na sua vida, que não vai dar tempo, ir para a igreja, aí tem momentos, na sua vida, que você não vai dar, para falar com o seu líder, aí tem momentos, na sua vida, que não dá tempo, falar com a sua esposa, com a sua mãe, com o seu irmão, aí tem momentos, na sua vida, que você vai decidir, e a sua decisão, é o seu conhecimento, da palavra de Deus, eu vou crer na palavra, eu vou acreditar na palavra, eu vou seguir a palavra, mas estão falando, mas a Bíblia, que diz, você já pensou, se a gente vive, esperando Jesus, e sempre que a gente, for falar, fazer alguma coisa, a gente dizer, o que é que a Bíblia fala, o que é que a palavra, de Deus fala, provérbios capítulo 2, diz, Filho meu, se ouvires a minha voz, se atentares aos meus mandamentos, então entenderás o temor do Senhor, o conhecimento de Deus, entrará no teu coração, entenderás justiça, entenderás equidade, entenderás o bom senso, a sabedoria, entrará no teu coração, Filho meu, vem e comanda a tua fé, eu oro para que, você, guarde a sua fé, custe o que custar, crê na palavra, custe o que custar, seja profundo na palavra, pare de decorar a Bíblia, decorar a Bíblia, não significa ter fé, é colocar em prática, a palavra de Deus, Jesus não manda a gente, decorar a Bíblia, Jesus diz assim, se quer se firmar, coloque a minha palavra, escute a minha palavra, e coloque em prática, como é que eu devo aguardar, Jesus Cristo cheio de amor, Jesus diz que, por causa da maldade, o aumento da maldade, muitos, esfriarão, o amor de muitos, se esfriará, eu vou dizer uma coisa para você, gente, tem pessoas, amigos meus, que conhecem, já tem uma caminhada dentro de igreja, muito grande, eu conheço igreja, eu sei de igreja, tenho 57 anos de idade, nasci dentro de uma igreja, eu, sei, o que é, igreja, eu observo pessoas dentro de igreja, há muitos anos, como é que o amor, das pessoas, se esfria, capítulo 1, deixa de ler a palavra de Deus, a Danília, agora me lembrei, não sei se a frase é dela, um dia ela falou aqui, dizendo o seguinte, que, o oposto de amor, não é odiar, é indiferença, as pessoas não tem raiva de Deus, nem tem raiva da Bíblia, são indiferentes, o amor esfria, por causa da indiferença da palavra de Deus, deixam de ler a palavra, Jesus fala, quando foi tentado, transforma suas pedras em pães, Satanás falou, e sim, não, nem só de pão viverá o homem, o homem viverá de toda palavra, que procede da boca de Deus, sabe porquê que o seu amor esfriou, porque você parou de se alimentar da palavra de Deus, a palavra de Deus alimenta o teu espírito, a palavra de Deus faz você viver o meu espírito, a palavra de Deus faz você ter mentalidade de Jesus, a palavra de Deus, sabe porquê que o amor de muitos se esfria, porque para um dia ler a palavra, capítulo 2, param de orar, capítulo 3, param de vir para a igreja, capítulo 4, começam a criticar a igreja, capítulo 5, eu sou a igreja, capítulo 6, eu sou o meu pastor, capítulo 7, começam a fazer bobagem, salmo 92, diz o que? plantado na casa do Senhor, a gente floresce, eu não sei o que aconteceu com você, meu irmão, ei, você se decepcionou com gente de igreja, mas isso não pode afetar a igreja de Jesus, sua experiência é com gente, não é com a igreja, sobre igreja, ele diz que a minha igreja, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno, não prevalecerão, quanto a igreja de Jesus, ei, está triste, venha para a igreja, está feliz, venha para a igreja, ei, assiste culto, participe de culto, está empregado, venha para a igreja, está desempregado, venha para a igreja, levou fora, venha para a igreja, está com namorado, venha para a igreja, de qualquer jeito, esteja na casa do Senhor, porque na casa do Senhor, a gente floresce, como aguardar Jesus, cheio de esperança, o apóstolo Paulo falando sobre esperança, Hebreus, o autor de Hebreus fala, compara a esperança como âncora, aquela ferramenta que o navio coloca em tempestades, ei, tempestade, covid, problemas, terremoto, nação contra nação, problema, ei, espere Jesus, ancorado, a esperança nele, eu espero pelo Senhor, eu espero, e a equação, esperança na palavra de Deus, a esperança é essa, ancorar, eu estou ancorado, ancorado na fé em Jesus, ancorado na palavra de Deus, ancorado na alegria do Senhor, ancorado no poder do Espírito Santo, eu creio meu irmão, que um dia Ele vai voltar, eu creio que um dia, a trombeta vai tocar, eu creio que um dia, nós iremos vê-Lo, um dia, e eu espero, você, nós juntos, a gente subindo, a gente se levantando, a gente adorando, a gente dizendo, eu quero te adorar, adorarei, um dia, um dia, um dia, Ele vai voltar, vamos dizer, e adorar o nome, e aí,